Só pra não restar dúvida Tá vendo esse monstro aqui? Esse monstrão aqui Deixa eu botar mais longe Que a câmera nem pega esses gigantes Olha o tamanho disso gente Olha o tamanho desse cara Então Tá disponível, era 6 Baixei pra 5 2.500 Pode dar de entrada E 2.500 vai parcelar Tá bom? 2.500 Entrada 2.500 parcelado Ou 4.500 à vista Galera, vocês não vão ver algo tão bonito Tão cedo aí Na venda de cães Olha a máquina com isso aqui Olha o tamanho desse dog Olha o tamanho galera Olha o tamanho do moleque Olha o tamanho, ele é pesado Ele dá uns 16 quilos mais ou menos aí 2 meses e meio Tá aqui ó Olhão azul Máquina, 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 máquina Deixa eu pegar aqui a irmã dele Pera aí É maior do que ele Em tamanho é maior do que ele Mas olha isso aqui Chocolatona de olho azul É a irmã dele É a primeira escolha de ninhada Dessa cruz a Cabuloso Verso Laila Cabuloso, todo mundo sabe Filho do Argos com a Cabulosa E a Laila é a filha e neta do Tiff Em brinde Então cara É Berzila É Tiff É Argos É Cabulosa É Sarada É New Iris É nesse sangue aqui ó E olha que eu postei essa aqui Essa cadelinha aqui esses dias O cara falou O cacho de cadela é horrível Pode ser muito doido mesmo né cara Primeira escolha de ninhada galera Olha isso Ela é mais maior que o irmão dela Que vocês acabaram de ver ó Alex, quanto? Cinco mil Mesmo valor Dois quinhentos de entrada Dois quinhentos parcelado No cartão galera Olha isso Olha a máquina que é Só que ele é maior que o irmão Ele é maior que esse cara Que vocês acabaram de ver Tem noção? E aí eu já escuto maluco Falando besteira aí Olha isso Olha isso cara Olha isso Olha a máquina Olha a máquina Olha a máquina Máquina, máquina, máquina 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 Olha isso cara Olha É muito grande galera É muito grande É muito, 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 muito Muito, muito, muito Ah Ai Jesus do céu Olha Cara Estão pesados demais Estão me dando um prejuízo Estão comendo cara Uma semana e meia Engordado seis quilos Cara Como é que pode isso Eu nunca vi isso Faz um quilo por dia Cara Eu estou Indo a falência Com esses monstros aqui Então é isso aí Sem mais Sem mimimi Sem choro Duas máquinas E essa feminina aqui Primeira escolha de linhada Já postei um vídeo dela Só que estava molhado Aí o cara falou Pô o cachorro está esquisito Estava molhado Estava com frio Estava tremendo Tinha acabado de dar banho Nos filhotes Mas está aqui É mais novo Mais novo Do que esse casal Que vocês viram Uma semana e meia Mais novo Então vai dar Essa diferença de tamanho Daqui uma semana e meia Eles já estão Tando aqueles ali Para filhote Uma semana É coisa para caramba Uma semana e meia Nem se fala Mas a frente dela É absurda A frente dela É absurda Absurda Puxou lá os avós Puxou a galera Do Headline Só para vocês terem uma noção Está vendo essa cabeça aqui Eu quero que fizesse bem Vou dar um zoom aqui Vou até sair da tela Está vendo essa cabeça De quem era né Vou botar o árvore Aí do lado Para vocês terem uma noção De quem era o árvore Dessa idade Dessa idade mesmo De quem era o árvore E aí vocês vão ver Quem é maior aqui Era o árvore Fica direitinho Fica abrindo o cotovelo Muito não Para a galera não falar Eu quero só que você mostre Quem você é Primeira escolha de Ninhara Galera Primeira escolha De fêmea Filha direta do árvore Árvore versus bazooka Está bom É 5.2500 De entrada 2.500 Espacelado no cartão Vou mostrar Quem é o árvore Aí do lado Só para vocês terem noção De quem é o árvore Vou até botar a câmera Mais para cá Para mim colocar o árvore Bem aqui do ladinho mesmo Para vocês terem noção De quem é o árvore Vem para cá filha Só para ver Quem é você Perto do teu papai Quem é você Pertinho do teu papai Tá Olheu um Desverdeado Meio azul Red Tá aí Tá Bota aí Agora pronto Tá aí filhinha Tá aí Tá aí E vê o árvore Olha essa cabecinha Aqui E vê o árvore Tá bom Deixa eu pegar o irmãozinho Dela e por hoje Tá bom Pronto Isso aqui é o irmãozinho Dela Né Isso aqui é a terceira escolha De Ninhara Terceira escolha De Ninhara Tá aqui o irmãozinho Dela Fica aí na posição De boa Né Machinho Mesmo padrão galera Peitão aberto Não tem pra onde correr Eu quero botar na posição Pra vocês verem o tamanho Do peito do dog Olha o peito do dog Alex vai ser bom Vai ser bom Não tem pra onde correr Tô repostando por quê Pô Alex tá postando De novo filhote Tem um monte de gente Negociando já Não sei nem se já Vai estar liberado Esses filhotes Por exemplo O Lilac Já tem duas pessoas Negociando A Chocolate também Mas Eu só finalizo Quando boto o dinheiro Da minha conta Vou dar amanhã Vou dar amanhã Vou dar amanhã O que botar primeiro Na minha conta Tá fechado Esse aqui Quando eu falo Terceira escolha Só que ele tá muito parelho Ele e os outros dois Pra alguns Ele vai ser a primeira Pra alguns Ele vai ser a segunda E eu classifiquei ele Como terceira Porque eu gostei Dos outros Que são maiores O melhor Não vou nem falar Que gostei Eu botei do maior Com o menor Os outros dois São maiores Mas eu gostei Da cor desse aqui E gostei dessa abertura De peito Toda que ele tem Tá Alex qual é o valor 4 mil reais 2 mil 2 mil a vista 2 mil parcelado No cartão Tá Vou colocar o Arbus Aí do lado Quero que vocês entendam É isso aqui Tá vendo essa cabecinha aqui Fixa bem nesse olhar aqui Fixa bem nisso Eu preciso que vocês Fixem nisso aqui Finge que vocês Estouraram esse cachorro de cima Agora olha o pai dele Aí do lado Olha o pai aí do lado Deixa eu botar a câmera aqui Filho Só pra verem seu pai Perto de você Pra entender O que eu tô falando Olha isso E o Arbus Galera Na boa Não chegava perto Desses filhotes Quando era novo Ele era muito feio Mas eu vendo genética Eu vendo trabalho Eu vendo seleção Eu não tô vendendo um filhote Eu tô vendendo um membro Da sua família Que é produção minha Aqui dos partos Não é em parceria É minha Minha produção Meu estudo Meu estudo Meu investimento Pedigree dos partos E genética Né Tô vendendo a genética Deixa eu pegar mais um por hoje E acabou Cara aí Se eu não me engano Esse aqui é a segunda escolha Segundo ou a primeira Eu não vou lembrar não Você vê que ele é bem maior Você vê pelo ângulo da câmera Ele é bem maior O outro fica E é isso aí meu irmão Tô vendendo é trabalho Tô vendendo genética Tô vendendo é garantia Tá bom Aqui não tem como dar errado não Olha essa cabecinha Olha o papai aí do lado Papai perdia pra ele Muito Quando eu era filhote Muito Tá Mas o caminho é isso aí É genética Aí um dia eu fui ligar pro Matheus E reclamei do Argus Falei Pô o cachorro tá feio pra caramba O cachorro foi ficando feio galera Cada vez mais feio E o Matheus me deu uma resposta E a resposta que eu deixo aí Pros faladores de plantão Ele falou o seguinte Alex Eu vendo É genética Eu vendo É trabalho De anos De seleção Eu vendo É fruto do meu trabalho Eu vendo genética Eu vendo estudo Eu vendo conhecimento Eu não vendo só um filhote bom Então É isso aqui Tá vendo isso aqui Tá vendo o pai dele aí do lado Quem era É o Argus como é que era E olha o filho dele como é que é Cabeça do Argus como é que é É a cabeça do Filizinho como é que é Né nego E é isso aí meu irmão Telefone pra contato Tá aí Sem mimimi Quer ter a certeza do filhote bom Vem comigo E o restante é só confiar no meu trabalho E na genética do meu canil Que é isso aí É isso aqui É isso aqui Essa cabeça aqui um dia vira uma panela Vira um tambor E essa frente aqui Me perdoe aí O Matheus que produziu o árvore Mas dá de derna do árvore Em relação Filhote Essa frente aqui Deixa do Argus No chão Tá bom Espero que ele continue nessa pegada Então só pra finalizar esse vídeo Tá aí alguns filhotes Tem outros filhotes aqui disponíveis A partir de 3.500 Como é que se vende Alex? 50% de entrada 50% no cartão Alguns cachorros eu vendo até de boca Fora do cartão Exemplo Cachorro 3.500 de entrada 3.500 reais Entrada 50% Vai dar 1.750 Não é isso? Mais ou menos é isso E aí a vez de eu botar Eu boto 12 de 200 Boto um jurismo um pouquinho maior Mas então um cachorro de 3.500 Vai sair 1.750 de entrada E 12 de 200 A gente faz um contratozinho E aperta as mãos A palavra do homem é um tiro É um foguete Não pode dar ré É sempre pra frente É sim sim não não Como diz a Bíblia Então dá a palavra E a gente vai e aperta a mão Beleza? Já o Bred A primeira escolha de fêmea As duas primeiras escolhas de fêmea Que vocês viram aí Que é a chocolate A outra A filha do Argos E a neta E o Bred Aí só no cartão mesmo 50% de entrada E 50% no cartão O Bred 5.000 E as duas fêmeas 5.000 Uma neta E uma filha Galera Vou botar agora a sequência Da evolução do Argos Para vocês entenderem Que genética é que manda Trabalho Seleção e genética Trabalho Seleção e genética Trabalho Seleção e genética Olho clínico Então vou colocar o Argos aí Vê quem era o Argos E vê o que o Argos se tornou E é isso que eu proponho Para que você leve para a sua casa Um animal que vai se tornar um monstro Valeu? Vamos juntos Recuar Nem para pegar impulso Não esquece de seguir a galera lá dos 300 Tá? Não esquece de seguir a galera lá dos 300 Vou deixar aqui um monte de link aqui embaixo Que são link do YouTube Segue essa galera do YouTube aí Que logo logo aí vocês vão estar concorrendo aí Não é hoje Não é esses filhotes É um outro filhote Do padrão daqui para cima Eu vou estar sorteando E para concorrer É só seguir o pessoal do Instagram Mas seguir também o pessoal do YouTube Então vou colocar aqui Lá embaixo Oito ou nove links do YouTube Vocês tem que seguir esse pessoal Todo mundo tem YouTube Todo mundo que acessa o YouTube tem uma conta Então segue essa galera do YouTube Não adianta seguir só a do Instagram No Instagram se não me engano tem 80 pessoas E mais os oito ou nove aí do YouTube Então do YouTube tu entra aqui embaixo agora Segue a todos Tá aqui no final Vai entrar na descrição do vídeo Lá no final vai estar a galera do YouTube Vai estar escrito Lá em cima YouTube Tem que ler galera Vocês tem que ler Alex vai ser eu sortear só esse filhote Vai ter surpresas Vai ser só para quem se inscrever Só para quem seguir essa galera Que vai saber Eu vou deixar solto Depois eu boto surpresa em cima da hora É assim que eu sou Então Entra aqui na descrição do vídeo Entra no Instagram da AMI Segue todo mundo Que a AMI segue A AMI só segue 80 ou 70 pessoas Eu não sei Tu vai ver quem ela segue E vai seguir Beleza Antes disso Para ser mais rápido Já que você está aqui no YouTube Vá lá embaixo E segue aí Os oito ou nove Pessoas do YouTube São pessoas que fazem parte Do grupo do 300 Que financiam uma obra social comigo Vou deixar o vídeo no final Só para vocês terem noção Do que é Mas enfim Tá bom E aí está esses filhotes aí Para bombar na vida de vocês Meu irmão Tá O sorteio é para quando Alex Já me perguntaram Cara é para o final do ano Lá para Não final do ano Lá para agosto Se eu não me engano agosto É De agosto Não Os filhotes Os filhotes nascem em agosto Os filhotes que eu vou botar para sortear Eu fiz três cruzas de Merle aqui em casa Tudo Merle E eu queria sortear um Merle Eu queria sortear um cachorro de 10 mil Essa é a verdade Eu queria sortear um cachorro Queria não Vou sortear em nome de Jesus Se Deus quiser vai dar certas ninhadas E eu vou sortear um Merle aqui de 10 conto Filho ou neto do Argos Então Os filhotes nascem em agosto Eu vou mostrar para vocês os filhotes E aí Com 60 dias Já posso entregar o filhote Então vocês fazem as contas Valeu Tamo junto Recuar Nem para pegar impulso Fui Bom galera Eu quero dar um aviso aqui Você que quer ganhar um filhote Você que está sem grana Você que é sortudo para caramba Bom galera Eu vou estar sorteando um filhote Um filho do Argos Lembrando Não é qualquer filho É um filho top De uma cruza Hiper 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 Top Então não é qualquer filho Pode ser um filho Pode ser um filho do Argos Merle Pode ser um filho do Argos Argos versus Cabulosa Ou Argos versus Red Label Ou Argos versus Qualquer cadela Que todo mundo Que todo mundo Ache top Lembrando Um filho Merle Do Argos Vai estar na base Dos 10 12 mil E eu estou querendo Colocar um Merle Já que é para fazer Para arrebentar a boca do balão Já que é para sortear Que seja o melhor Mas qual é a regra do negócio Está vendo esses logos Que estão passando aí Desde o início Da minha fala Então Essa galera É a galera dos 300 Bom Você quer saber Quem é a galera dos 300 É simples Tem um link aqui embaixo Você vai entrar lá E vai ver o vídeo E vai saber Por que essa galera Está aqui Por que eu estou fazendo Propaganda deles Tem um porquê De eles estarem aí Tem um porquê De eu estar fazendo A propaganda deles Por que? Porque eles assumiram Um compromisso comigo E eu não vou explicar aqui Eu vou deixar o link Então está assim Aqui no link vai estar assim Quer fazer parte dos 300? Assiste esse vídeo Vai ter um link Beleza? Pois bem Aí você vai entender O que é os 300 Mas você Que não quer fazer parte dos 300 Mas quer ganhar um filhote Top Eduardo Eu vou estar sorteando Um filhote Qual é a regra? Vou deixar um outro link Aqui embaixo Agora é assim Link do Instagram Link da ANE O que é ANE? Associação Missionária Evangelizadora É um projeto social Que você vai saber No vídeo acima No vídeo dos 300 Você vai estar sabendo O que é isso E ali O que acontece Esse link da ANE É um link do Instagram Você vai entrar Vai começar a seguir a ANE E vai ver todas as pessoas Que a ANE A ANE segue A intenção é que ela siga 300 pessoas Por isso é o grupo dos 300 Mas por enquanto Tem poucas pessoas Então quem a ANE segue Você vai lá e segue Fez isso Já vai estar concorrendo Ao filhote Depois Depois Quando estiver próximo Do sorteio Eu vou colocar Um link De um programa Onde todo mundo Vai colocar o seu nome E aí O cara ganhou O que eu vou fazer? Vou pegar o seu nome E vou entregar Para o pessoal dos 300 Eles vão conferir Se realmente Você segue eles Se você estiver Seguindo todos eles Está validado Você ganhou o prêmio Você ganhou o filhote Se você deixar De seguir um Lembrando Vai estar sempre atualizando Hoje tem 100 Ou 100 e poucas pessoas 80 Não sei Mas vai chegar Um dia 300 Então vira e mexe Tem que entrar Lá no link da ANE Lá no Instagram da ANE E ver quem entrou Novo lá Quem está novo Até fechar 300 Está seguindo todo mundo? Beleza Não está Olha aqui Deixei de seguir um A Não entrei E tal Esqueci Meu irmão O choro é livre Aqui o filho vai chorar E a mamãe Não vai ver Aqui é tropa espartana Tem que estar ligado Tem que estar esperto Lembrando Eu não vou chegar hoje A acrescentar mais 10 links E fazer o sorteio amanhã não Vai ter um mês Dois meses Para você poder se atualizar Então fica tranquilo Não entre em desespero não Pô Alex Eu seguir todo mundo Nessa semana você botou Não consegui ver Galera Eu vou dar tipo um mês e meio Dois meses Para fazer o sorteio Depois da última alteração Para ser justo com todo mundo Beleza Além de seguir todos Que a ANE segue Você vai seguir também Os links do YouTube E abaixo Então vai estar assim Primeiro link O link para fazer parte Do Grupo dos 300 Para você ter o teu logo Ter o teu comércio Divulgado aqui Suas redes sociais Você vai divulgar O seu comércio E a sua rede social O Instagram O Facebook Enfim Eu vou conseguir Seguidores para você Se você fizer parte Dos 300 E como é que eu vou Seguir esses seguidores? Justamente como A galera que for participar Da gincana Para ganhar o filhote Para participar Vai ter que seguir As pessoas Que já me ajudam No projeto social Aqui Que ajudam as crianças Ajudam as pessoas Carentes A comunidade Eles contribuem Enfim Não vou ficar falando não Entra aí Quer saber dos 300? Link dos 300 Você vai saber o projeto Link do sorteio Você vai saber Então tu vai entrar No link do sorteio Para ganhar o filhote Do Instagram Estou repetindo Mais de uma vez Para depois não ter Minimia E aí você vai seguir Também a galera do YouTube Porque nem todo mundo Quis divulgar o Instagram Alguns do grupo do 300 Quis divulgar o YouTube Então vai ter o link do Instagram Entra na AMI Segue todo mundo Cumpriu essa etapa? Vê quem são os YouTubers Eu vou botar o link Também Segue todo mundo Está validado Está concorrendo a um filhote Depois não reclama Ah, não tenho dinheiro Vou repetir uma frase Que eu sempre falo Eu vi um estudo americano Falando que a sorte Bate sete vezes Na vida de cada ser humano Ao decorrer da sua vida De repente a sorte Já bateu uma Bateu duas Bateu três E você está deixando passar Só ganha quem concorre Galera A verdade é essa Ah, eu nunca vou ganhar Se você nunca concorrer Você nunca vai ganhar mesmo Então Não deixa a chance passar não Meu irmão O Argos mudou a minha vida O Argos faz eu ganhar dinheiro Com a rede social Eu nunca imaginei Se na minha vida Que rede social Podia me dar dinheiro Só com rede social Não é venda de filhotes não Só a rede social Já ganhei mais de 70 mil Para vocês terem uma ideia Com um filhote Que veio para a minha mão E o Papai do Céu abençoou E assim vai ser o filhote Que sair da minha mão Sair do Esparto Que vai a sua mão Eu e minha esposa Débora Nós oramos pela nossa criação Nós oramos pelos nossos filhotes Para que eles sejam benção Na casa de vocês Está aí cinco minutos de vídeo Tudo explicadinho Beleza? Trezentos Um link Instagram para ganhar um filhote Um outro link E mais o YouTube Sem choro Sem chorumela Sem mimimi Só não ganha quem não quer Só não vai ganhar quem não concorrer Lembrando Um cara me perguntou Alex Pode concorrer Eu e minha esposa Meu irmão Pode concorrer você e sua família toda Faz o seguinte Mãe Cria o Instagram agora E vai seguir Cria o YouTube E segue essa galera aí Meu irmão Bota a tua família todinha Para seguir Se um membro da tua família ganhar Quebra o pau lá E fala que o filhote é teu Entendeu? Então Se da tua família tem 20 pessoas E esses 20 pessoas Seguirem essas pessoas Seguirem a galera do Instagram E no YouTube É 20 chances Que você tenha de ganhar Então Segue você E busca mais alguém Para seguir Mas já dá uma ideia Se ganhar é meu Eu que estou te botando na fita Então Segue você meu irmão Chama mais os colegas do colégio Galera da família Irmão Pai Mãe E bota para seguir para vocês também Que aí é mais chance Que você tem de ganhar Valeu? Recuar Nem para pegar impulso Depois não vem de mim não Alex Me dá um filhote Me dá um filhote Meu irmão Eu estou dando a oportunidade De você ganhar Ora a Deus Coloca a tua fé em prática É assim que eu faço É assim que dá certo para mim Valeu? Tamo junto Recuar Nem para pegar impulso E assim que dá um filhote